Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós finalmente viemos trazer o dia de apreciação ao de mim, dizer porquê que a gente ama tanto esse homem, porquê que ele é o nosso útil no K-pop inteiro. Claro, cara, literalmente no segundo vídeo desse canal, a gente falou dele, a gente falou que ele era o nosso ultimate do K-pop, que a gente fez uma lista de bias, isso literalmente quase um ano atrás, e a gente falou que a gente não ia citar ele, porque seria injusto com todo mundo, e seria muito previsível, então a gente faria um vídeo só dele. E desde janeiro, a gente já estava planejando que o vídeo ia entrar em outubro, só que a gente não estava planejando que o canal ia crescer, e que vocês iam ser mais de vocês, vocês não iam ser só 10. E que vocês iam cobrar tanto. Sim. Vocês pediram demais todo o vídeo que tinha, cadê o vídeo de mim que vocês prometeram, cadê o vídeo de mim? Amadas. Calma, o aniversário dele foi ontem, então a gente está lançando um vídeo para vocês hoje. Sim. Vou listando algumas coisas, porque assim, porquê que a gente ama tanto ele? Qual que é o impacto que ele tem na nossa vida? Porquê que ele é uma das pessoas que a gente mais ama no mundo? Porquê que ele é o nosso ultimate no K-pop? E tá, né? Exatamente. E nós temos diversos motivos para amar a parte de mim, mas um deles é tanto que ele é carinhoso. Não só com os membros, que ele é super carinhoso com os membros, ele está sempre lá quando um deles precisa de ajuda. Sim. Só que ele é carinhoso com os amigos dele fora do grupo e principalmente ele é muito carinhoso com os fãs. Com a gente. Eu acho que todas as fancans que mais hitam do BTS são dele, porque ele fica olhando para os fãs. E como o olhar dele é muito sedutor, a gente não pode negar isso, lógico, a gente vai falar da beleza dele mais tarde, mas ele é um menino muito sexy. Só que eu sei que ele não está querendo seduzir talvez a fãzinha dele de 16 anos. O negócio é que ele é tipo aquele tipo de pessoa que tem um olhar gostoso, ele prende em você e ele olha para dentro dos seus olhos. E eu acho que você está tão perdido hoje em dia. Tão perdido. As pessoas não se olham mais, as pessoas estão sempre olhando para o telefone, elas conversam com você olhando pensando em outras coisas. Exatamente. E o Jimin, mesmo com a vida tarefada que ele tem, quando ele está com você, ele está com você. Ele olha para você. Ele dá um zoom no seu rosto e ele está com você. Se você pegar qualquer vídeo de fãsigner dele, você vê aqueles poucos segundinhos que ele está com a fã, ele olha para ela. A fã tira o total proveito daquilo. Ele presta atenção nela. A fã tira o total proveito disso. Ele quer dar para ela que aqueles segundos sejam totalmente especiais. Os melhores 10 segundos da vida da pessoa. Exatamente. Isso é o Jimin. Isso é o Jimin. Isso é o Jimin. E ele é uma pessoa tão carinhosa que ele é o rei do skinship. Tanto que ele é dos meninos, ele é o mais shippado com todos os membros. Total. Ele é shippado com todo mundo. Está sempre em cima de todo mundo. Ele ama estar em contato com quem ele ama. E contato físico mesmo. Ele é tão carinhoso que ele gosta muito de receber carinho. Total. Um outro motivo é que ele é muito divertido. Total. Ele é muito engraçado. Ele é muito brincalhão. Você vê qualquer coisa dele, você já ri junto com ele. Não tem como. O coração dele é muito leve, né? O humor dele é muito... Ele é muito bobo ao mesmo tempo. Ele é muito engraçado. Ele é muito, muito engraçado. Sim. Ele é muito divertido de estar perto. Você vê que as pessoas amam estar perto dele. Além disso, ele é muito... Ele é muito carismático. Tipo, quando você vê uma live dele, por exemplo, só ele ali já te prende a sua atenção e você fica ali. Tipo, você ri dele. Você... Tá ali junto com ele é muito legal. Ele literalmente é muito sedutor, mas não no sentido só da tipo... Não, ele é... Tipo, velho, olha o Jimmy Fallon. É. O Jimmy Fallon ficou apaixonado por ele. Apaixonado. Por quê? O Jimmy Fallon panfletou o solo do Jimin. Sim. E não panfletou de mais nada do BTS. My man, Jimin. Just drop the... Jimmy é Jimmy. Tipo, cara... É tipo, você vê... O Jimin é assim. Onde ele vai... Ele conquista as pessoas são... Se apaixonam por ele. Não tem como. Tanto que também ele é a pessoa que fica mais doente que ele faz para todos os homens eticos questionarem a sexualidade. É, ele é a... Torna todo mundo gay. Porque ele é assim... E não é só porque ele é bonito. Não. A áurea dele, tipo, te prende. Tudo do Jimin te puxa para perto do Jimin. Te puxa para dentro do Kiko Jimin. Ele é como se fosse um vortex de beleza, sexualidade, carisma, talento. Tudo junto. Luz, sabe? Bondade. É foda, Valami. É foda. É foda. E além disso, ele ainda tem a risada mais linda desse mundo inteiro. Porque quando ele ri, ele é muito sincero quando ele ri. Então, tipo assim, ele joga o corpo dele em cima dos outros. Ele ri com o corpo inteiro. Eu sou muito adorado. Ele ri com o... Ele cai no chão. Ele fecha aquele olho. Ele fica até falando... Para de fazer o rica, eu não enxergo. Ele tem essas coisas... Gente, sério. O Jimin é muito foda. Ele é foda. Ele é. Um outro motivo é o quanto ele é maduro. Porque ao mesmo tempo que ele é muito brincalhão, ele é muito engraçado, ele é muito divertido, ele sabe a hora de ser maduro. A hora que ele tem que parar e falar Ah, não, agora eu tenho que ser sério. Eu vi Perfect Man. Sabe aquela apresentação de Perfect Man? E aí eu fui querer ver mais sobre aquele dia. E aí tem o Bangtan Bomb desse dia. E o Nanjoon não estava presente. Ele é um líder, né, do BTS. E você vê que o Jimin, ele estava juntando todo mundo para ensaiar. E ele ficava o tempo todo preocupado. Tipo, tem alguma coisa errada. Meu Deus, eu estou nervoso. Tem alguma coisa errada. Porque ele estava meio que pegando a carga. Ele pegou toda a responsabilidade. Ele pegou toda a responsabilidade para ele ali. Então, tipo, você vê o tanto que ele estava tentando manter o grupo junto e manter tudo certo. Porque ele estava tentando liderar ali quando o líder não estava ali para fazer isso, sabe? Sim. E, tipo assim, ele se cobra muito. Isso é até um lado ruim da personalidade dele. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Ele se cobra muito por isso. Por ele ser muito maduro. Ele sabe desde menino o que ele quer fazer da vida dele. Ele dança desde que ele se entende por gente. Aí ele se descobriu um entretener. E ele faz tudo da melhor forma possível. Ele se joga naquilo 100%. Então, eu acho que esse é o lado maturo dele. Porque quando você pensa num cara que tem, pô, 24 anos, é muito novo para ter essa maturidade toda. E ele tem. Entendeu? Então, assim, eu com a idade do Jimin, sei lá, agora não sei se eu tenho a maturidade do Jimin. Um outro motivo também é a dedicação dele. Tanto que ele é esforçado para as coisas que ele quer. Cara, igual a gente fala, né? O Jimin, ele é muito criticado porque ele não nasceu sabendo cantar. Ele não nasceu cantor. Ele se descobriu um cantor. E ele treinou para ser um cantor. Mas, assim, e ele sabe disso. Ele sabe que ele não tem aquele talento, entre aspas, de berço nessa área. E ele também, ele é um exímio dançarino. Todo mundo sabe que ele é um dos grandes dançarinos da atualidade. Eu não posso dizer do hip hop porque ele é bailarina. Ele faz tudo, né? Ele é muito completo. Só que o estilo de dança do BTS, quando eles debutaram, não era assim. Então, ele quase não debutou no BTS por causa disso. Por causa que, tipo, a maior força dele, na verdade, dentro daquele grupo, não tinha tanta valia, assim. Porque não era o tipo de dança que, a proposta do grupo, a princípio, você tinha que ser bom. Então, eu acho que ele sofreu tanto, tanto, para, tipo, se tornar um bom cantor. Melhorar a técnica vocal dele, que não era uma coisa que ele, tipo, treinava desde criança. Para ele ter que transformar aquele talento dele e converter aquele talento dele para a dança para uma outra forma de dança que não é fácil. Ele sente todos os problemas e todos os negócios e todas as dores que a gente, que é muito inseguro, sente. Mas ele canaliza isso para a ação. E isso é fantástico. Fantástico. As pessoas aprenderem a fazer. Isso me inspira muito nele. Aprender a fazer isso. Colocar a minha insegurança para me ajudar. Para eu ir lá e fazer e me provar o contrário. Provar que eu sou capaz, sim. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E outra coisa, a gente descobriu recentemente que ele tem uma dor crônica na perna. E que, tipo, isso só vai piorar. Isso não vai melhorar. Não tem uma cura, porque é uma dor crônica. E isso não impediu ele de fazer a coisa que ele mais ama fazer no mundo, que é dançar. Mesmo assim, ele não se diz, cara, o que pensa dança é quem o de mim é. Ele não nasceu membro do BTS. Ele nasceu dançando. Ele nasceu dançando. Ele era um menino de buçanha que era bailarino. Ele não era nem um cantor. Ele não era rapper, ele não era entertainer, ele não era famoso, ele não era nada. Ele era um bailarino. E a doença, entre aspas, a dor crônica dele, só paralisa. A única coisa que faz parte da essência dele, desde que ele se entende por gente. Porque eu tenho certeza que ele não ligaria de deixar de ser o de mim do BTS, mas ele ligaria muito se ele deixar de dançar. Um outro motivo é como ele nasceu pra ser entretenido. Sim. Ele nasceu pra entreter. Ele é carismático. Além de ser muito bom cantor e muito bom dançarino, ele ainda te prende por ser carismático. Sim. Ele nasceu pra entreter. E outro, isso que eu falo, tudo aquilo que ele não tem de berço, ele compensa com a dedicação dele, que a gente já falou que é exímia. E cara, você pegar um menino, um moleque de 16 anos, que não sabia dançar o estilo de dança que o grupo dele se propõe a fazer. Que ele não sabia cantar. Tão bem igual um idol tem que saber. Que ele não tinha aquela técnica toda pra várias coisas que precisam pra você ser um idol. Que ele era considerado feio pra caramba, porque ele era considerado a paz, ele era considerado feio por ele ter o estilo de rosto que ele tem, as bochechas que ele tem. Ele era considerado muito feio dentro da Coreia. Então, tipo assim, você já tá indo contra todo mundo que te acha feio, sem talento, pra aquela coisa, pra aquela proposta. Você quase não desistiu, falta debutar assim. Pra você não debutar, é um pouquinho de cabelo. Entendeu? Você ainda é a pessoa mais insegura do seu ciclo social. E você hoje se tornou não só um puta cantor, um puta dançarino pra aquela proposta, sem perder sua essência de balé. Um grande entretenimento em todas as áreas. E você ainda, tipo, não só pegou isso, ainda foi além. Hoje ele é um produtor, hoje ele compõe músico, hoje ele tá, tipo, arranhando com certos instrumentos. Que isso? Isso em cinco anos. É muito pouco tempo, gente, pra uma pessoa mudar tanto. Pra melhor. É bizarro isso. É bizarro. É bizarro. Ele não é humano. Às vezes eu penso que ele não é humano. Não é por causa disso, porque eu acho que a gente consegue fazer o que a gente quiser. Não é isso. Mas é porque o pior demônio que a gente tem que conquistar na nossa vida é a nossa própria cabeça. Como que ele conseguiu já ser mestre da cabeça dele tão novo? Muitas pessoas costumam dizer que o seu ultimate do K-pop não é só, tipo, quem você gosta, tipo assim. Não. É quem se parece com você. Que o seu coração escolhe quem você se identifica. É que gostar a gente gosta de todos. Gostar a gente gosta de todos. O seu ultimate é aquele que você se identifica com ele. E é muito real isso. Além. Cara, eu sou grata a tudo que o K-pop me trouxe, mas não existiria K-pop na minha vida. Não existiria canal. Não existiria eu ter saído da maior depressão da minha vida há dois anos e meio atrás. Não teria existido nada disso sem o de mim. Porque eu ter achado ele bonito foi o que me fez querer gostar de K-pop. E de quebra. Porque, pô, achar alguém bonito, o seu primeiro pessoa que você achou bonito é só o Joku. Ah, pois é. E você quis pesquisar mais e tal. Mas você acredita, tipo, ele ainda poderia ser, tipo, aquela pessoa que foi aquela porta de entrada. Oh, beleza dele. Vou pesquisar mais. Aí você vai entrando naquele labirinto do K-pop. Vai pra aquela lama louca que você sabe que todo mundo entra. Não é? E descobre que, assim, o seu grupo ultimate nem era aquele grupo daquela pessoa. Nem era. Mas, assim, que sorte a minha de que a primeira pessoa que eu gostei no K-pop visualmente foi a primeira voz que eu me encantei, foi a primeira dançarina que eu amei, foi o primeiro grupo que eu estalinei e é a pessoa mais parecida comigo no K-pop até hoje. Que sorte a minha, porque 90% das pessoas não tem essa mesma história. Eu queria até ressaltar uma coisa super, tipo, blasé, ridícula, mas só pra ressaltar o quanto o de mim é parecido comigo. Eu comecei o canal, junto com a Iz e tal, e eu tenho muita mania de mexer no cabelo. Vocês já devem ter notado. Eu já escutei várias vezes. Da minha família, dos meus amigos, de namorados e de vocês, porque quando vocês percebem uma coisa, vocês não deixam de falar. E muitas das vezes não é bom. É, tipo, para de mexer no cabelo. Ai, que toque, gastura essa menina mexendo no cabelo. Ai, que nojo essa menina mexendo no cabelo. Entendemos. E tem algumas pessoas que falam, eu amo como a Nath mexe no cabelo, mas vocês são uma parcela bem menor, porque até minha família me critica. É normal. Mas eu não vou conseguir mudar isso. É um tique que eu tenho. Tem muitos atores que tem isso. Tem muitos amigos seus que provavelmente tem isso. E o de mim é uma dessas pessoas. Então, quando eu penso que, tipo assim, tem um traço da minha personalidade que todo mundo me julga. E todo mundo me zoa. E todo mundo me critica por... Que é um traço da minha personalidade. Sei lá, é do meu toque, da minha mão, do meu corpo. A gente não controla. Às vezes você tem um tique de ficar coçando a sua cabeça. Às vezes tem tique de ficar arrancando seus cabelos. Às vezes tem tique de ruar a unha. É um tique meu. Eu mexo no meu cabelo. E o de mim tem esse tique. E ele também é zoado por isso. E ele também é criticado assim. Aquela coisa que você pensa que não magoa a pessoa, mas às vezes magoa. Às vezes magoa. A gente não sabe. Não sabe. E mesmo assim, o povo... E tá lá o de mim pleno, velho. Mexendo no cabelo. Mexendo maravilhoso. E sendo perfeito. E batendo o cabelo de um lado. Ele pega o boné e faz assim. Ele tá no negócio assim, que tá fazendo assim. Não tem uma hora que esse menino tá mexendo no cabelo. Eu falo, mano, se o de mim, que é uma das pessoas mais especiais na minha história de vida, tem esse mesmo traço que tanta gente me critica por ter, caguei. Caguei isso. Exatamente. É exatamente isso, gente. Isso é uma coisa minúscula, né? Eu posso citar a coisa do amor próprio também. Eu posso citar tudo. Isso eu tô junto com você. Tudo. Porque, olha, a gente não podia ser mais diferente. A gente é muito parecido em muitos aspectos. Muitos. Mas a gente também é muito diferente em alguns aspectos. E o fato da gente se identificar com o de mim é muito loucura. É muito loucura, porque eu me identifico muito com ele nessa questão do amor próprio também. Então eu olho pra ele e vejo o tanto que ele evoluiu e o tanto que ele melhorou. Eu olho pra mim mesma e falo, cara, eu quero mudar. E foi com ele, foi descobrindo tudo que ele passou, tudo que ele passou de mim normalmente pra se amar, que eu tiro inspiração pra levantar todos os dias e falar, não. Olhar no espelho e falar, não, eu me amo. Ninguém pode fazer eu parar de me amar. E não só em questão de aparência, em questão das coisas que eu faço. Porque ele sempre se cobrou muito em questão, principalmente, de canto. Que é uma coisa que ele acreditava que ele não fazia tão bem. E ele foi lá e fez. Ele vai lá e faz todos os dias. Então, tipo assim, é uma coisa que você pensa, cara, pode ser que eu não seja boa em tal coisa, mas eu vou lá e vou fazer, porque eu vou melhorar. Eu vou dar o melhor de mim e eu vou chegar lá. O povo fala diretamente, Natália, você é a pessoa mais louca que eu conheço, mas ao mesmo tempo você é a pessoa mais séria que eu conheço. Porque é verdade. Eu sou a pessoa mais comédia que vocês já conheceram, gente. Vocês vão sentar aqui do meu lado e sorrir a tarde toda, porque eu sou besta. Mas, tipo, quando o assunto é trabalho, pra mim é trabalho. Quando o assunto é entrega das coisas, pra mim é sério. Não é brincadeira, eu não brinco em serviço, em nada da minha vida. Tudo é muito sério, eu nunca procrastino. E o de mim é muito isso. E eu achava que isso era uma loucura da minha parte. Será que essa dualidade é normal pra todo mundo? De eu ser, tipo, literalmente, ser a pessoa mais intensa numa hora que todo mundo pensa o seu corpo de vida, de trabalho, você tá sempre ali dando o seu melhor em tudo. E o de mim é igualzinho a mim. Eu ficava, mano, como que pode ser moleque? Você morar do outro lado do mundo, você tá igual a mim. E eu sempre pensei muito nisso, porque o de mim também, ele é muito louco também, dessas coisas assim de vida, mas ele também, você percebe, ele é uma pessoa retraída também. Ele é tímido. Muito tímido. E eu me identifico com ele com essa parte, que ele é muito tímido. E aí eu fico, tipo, cara, ele é uma pessoa que encanta quem... Onde quer que ele passa, ele encanta todo mundo que chega perto dele. E ele é tímido. O silêncio dele é mais ensurdecedor que muito barulho de muita gente, né? Exatamente. E eu fico, tipo, cara, se ele consegue fazer isso, ele é tão tímido quanto eu, eu também consigo. Real. Então, sério, vocês tão vendo duas pessoas assim, que se identificam com ele em áreas diferentes? Que não poderiam ser mais diferentes, mas que a mesma tempo identifica com ele em várias áreas e, né? E o último motivo, a gente não precisa nem falar, né? É comentar a beleza dele, não é? A gente não precisa nem falar disso aqui, porque ele tem o olho perfeito, ele tem a boca perfeita, ele tem a análise perfeita, ele tem a pele perfeita, o cabelo perfeito, o corpo perfeito. O sorriso dele é o mais lindo do mundo. O sorriso dele é o mais lindo do mundo. Ele tem a smile, que é a coisa mais preciosa desse mundo inteiro. Eu só penso isso. O olhar dele é penetrante, é hipnotizante e, assim... Gente, eu lembro, é visceral, eu lembro da primeira vez que eu vi a cara dele. Eu não achava a beleza asiática bonita. Ele foi, literalmente, a pessoa que tirou as vendas dos meus olhos pra eu conseguir entender o tanto que esse povo é lindo, o tanto que eles são mais bonitos que a gente. Foi o rosto do Jimin. Foi o rosto do Jimin. Então, pra mim, tipo assim, o início do K-pop na minha vida se resume muito à cara do Jimin, assim. E o olhar dele, gente, é muito penetrante, um nível realmente absurdo. Todo mundo, não é só a gente fã que acha isso, não. Todo mundo acha isso. E eu acho que deve ser assim pra você com todos os seus UTTs também, né? Com quem você ama. E não deve ser só com o Jimin, porque a gente tem isso, essa experiência, porque nós somos pessoas diferentes. Mas, às vezes, o seu UTT você tem essa mesma... Mas eu acho que essa experiência é comum a todo mundo, né? Sim. É comum a todo mundo. Você tem essa experiência com o seu UTT? Seu UTT não é seu UTT à toa. Não. Não é. Então, tá legal você parar e fazer essa reflexão. Por que meu UTT é meu UTT? Você já parou pra pensar nisso? Provavelmente não. É muito interessante você pegar pra olhar, porque você vai ver muitas coisas aí que vale a pena ressaltar. Você não pode dizer pra mim que é só porque a pessoa canta bem ou porque a pessoa é bonita. Porque todo mundo do K-pop canta bem é bonito. Exatamente. Não é por causa disso. Tem mais coisa aí. Sim. E provavelmente, talvez o seu UTT nem seja a pessoa que você acha mais bonita ou a pessoa mais talentosa do que... É. É um encontrinho de alma, gente. Exato. É um encontro de alma. É além. É além. É além. É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que literalmente não tem nada nesse vídeo. Não é de treta, não é de explicando alguma coisa. É literalmente a gente rasgando seda pro Dimin durante 10 minutos. É só a gente falando dele basicamente o tempo inteiro, porque é isso aí. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado pra esse vídeo não ter meia hora, porque a gente começa a falar do Dimin e a gente não consegue mais parar. Não consegue mais parar. É sério. Ah, eu falei, quase. Esse vídeo tem que ser curto. Ela não vai ser. Eu falei assim, Isadora. Amada. É. No caso, não foi mesmo. Ah, ela começou a rir. É. Porque, né, é verdade. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você sente pelo Dimin. O que você sente pelo seu UTT. A gente quer saber quem que é o seu TT. E a gente quer saber o que você fala dele. Depois que você fez essa reflexão, faz essa reflexão que a gente propôs pra vocês. E comenta aqui embaixo por que o seu UTT é o seu UTT. Real. Então é isso, gente. Amamos vocês. Se inscreve no canal, dá like. Faça tudo. Faça a reflexão. Comenta. Tudo sempre. Então é isso. Um beijo. Adióoo. Adióoo.